Agora é hora, enfim, chegou da luz sutil passar Cruzou o horizonte para boa noite dar E que noite maravilhosa para abençoar Nos lindos campos das estrelas e sombras do luar Mas por que agora tudo é quieto e em paz? Se as estrelas brilham para o mundo com melhor guia As leuas de Pride e Len deveriam se esconder Da luz da lua e esperar minha irmã no amanhecer Sou eu errada em desejar que vejam como eu E sou tão errada pra que odeie em planos meus Porque elas não me amam, não é um direito meu Eu não serei as sombras nem a luz no apogeu Eu esperei por tanto e para tantas leuas Verem que eu tenho mais direito de ser rainha que me dá Chegou o momento, enfim, não estarei mais pelos céus Se não podem amar assim, amei também Veja a rainha nasce e ela veio para ter seu próprio trono E todos vão saber da joia negra que há nos céus Quando o mundo for coberto e eterno dos seus véus Dê a sua boa noite para a nétima que vai dormir Amanhã as trevas nascem e enfim eu vou triunfar